O fim de ano chegou e nessa empresa os funcionários estão trabalhando felizes, sabe por quê? Todos vão ganhar presente de Natal, mas não é a chefe que vai dar não. Presente, presente, vai ter que ser um amigo secreto. A Ana Flávia foi quem organizou o amigo secreto, todos os colegas toparam participar. Eu falei para elas, vamos fazer, aí algumas foram motivando, empolgando, aí todo mundo quis, aí a gente não deixou ninguém ficar de fora. A Janaína é a tímida da turma, não queria entrar. Eu não gosto muito de discurso, então eu tentei escapar, mas não teve jeito, não tive opção, tive que participar. O que você vai falar para o seu amigo secreto? A coisa muito pouca, né, que eu não sou muito de discursar. Hoje eles receberam as primeiras cartinhas do amigo, cheias de gracinhas. Teve até carta em chinês. Sair com você no amigo secreto me deixou feliz sem igual. Uai, eu também recebi um chinês. Isso está quase um correio elegante. É, eu acho que a pessoa está me cantando. É um jeito de unir todo mundo e demonstrar carinho pelo companheiro de trabalho. Fala um pouquinho do seu amigo secreto. É muito gente boa, gosto muito dele. Dele? Ó, já tem uma pista, é homem. Eita, não fala mais não, porque senão vão descobrir quem é. Além de divertido, o amigo secreto também é uma forma de economizar. Em vez de comprar presente para todo mundo, você compra um só. E o consolo é que ninguém vai ficar sem. Essa brincadeirinha injeta 5,1 bilhões de reais na economia com a compra de presentes. Aqui eles estipularam só o valor mínimo, 70 reais. E tem amigo que mostra que amigo mesmo é nessas horas. Eu acho que ele é bem simples, né? É? Aqui, ó. O que você pediu? Um ovo. Ovo? Ovo, aqui, ó. Um ovo pode ser um ovo. O importante é gostar do povo. Eu acredito que seja uma dica isso aqui. É, não é? A Vanilza já pegou um daqueles que ninguém quer pegar. E é do tipo exigente, ou ela? Eu acho que sim. Eita. Eu acho que é bastante. Mas eu acho que vai gostar, que eu estou no pensamento já do meu presente. Hum, ó, essa aqui vai dar um presente bom, gente. Vai, porque merece. Saiu com a chefe? Não! Só de livros. Eu falei, livro é mais fácil, não dá problema. Até a chefe foi camarada. Nesse Natal, só não vai economizar mesmo aquele que participa do amigo secreto da firma, da igreja, da escola, da família. É uma oportunidade, sim, das pessoas estarem aí com os amigos, mas também não pode ser uma oportunidade de endividamento. Sabendo que fim de ano tem orçamento extra, tem décimo terceiro, tem dinheiro extra na conta, mas é importante perceber que as contas se renovam no próximo ano.